Tá querendo saber mais sobre Dragon Ball Legends? Acessa a página lá do Facebook, Dragon Ball Legends Brasil, que vai tá aí no link da descrição e também o Discord, que também vai tá aí no link da descrição, que vai ter uma área lá reservada pra Dragon Ball Legends, né? Valeu, galera! E aí, galera! Tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Dragon Ball Legends, dessa vez pra trazer as novidades aqui que chegaram com a atualização. Não foram muitas, mas temos algumas, né? Vamos começar aqui, ó, com o anúncio de update, né? E a primeira coisa aqui, ó, eles recomeçaram a campanha PVP, né? Então agora a gente tem uma temporada nova, a gente desceu os níveis e começou de novo. Agora tem um novo prêmio, o novo prêmio é o Cell. Só que a gente não ganha o Cell assim, ó, lutou, ganhou o Fragmento do Cell. Agora a gente vai lutar, vai ganhar um negócio que chama Job Request Z1, que é aqueles Jobs que a gente já tem que fazer, aqueles trabalhos que a gente seleciona dois heróis e bota eles lá e espera um tempo, né? E a hora que eles completam essa Quest que a gente vai ganhar os Fragmentos, ó. Antes das mudanças a gente ganhava o Job, o Fragmento e o Z Power. Agora a gente vai ganhar o Job e os Fragmentos, né? E esse Z Power aqui, ó, a gente vai ganhar através aqui, ó, tá escrito aqui embaixo, através das Requests. E as partidas casuais não vão dar Z1 mais, elas vão dar Job Request de 5 estrelas, né? Vamos voltar aqui. Outra coisa aqui, ó, que eles anunciaram foi Updates Futuros, ó, aqui logo, logo que a gente vai ter, ó. Aqueles Fragmentos que a gente tem que conseguir, ó, essas de, dependendo da cor, vermelho, amarelo, roxo, verde e azul. E tem até aquelas esferinhas que são as mais difíceis de conseguir, que a gente usa pra upar o personagem mesmo, né? De nível máximo. E também pra ir destrancando os bloquinhos deles, a gente vai ter várias missões pra poder fazer e ganhar. Igual tem pra ganhar a Zane e igual tem pra ganhar pra experiência, eles vão fazer. Espero que não seja caro, tipo, você vai lá pra fazer, você tem que pagar 5 pra ganhar um monte. Eu espero que seja assim, ó, vai lá, hoje é o dia do Red. Aí tem, tipo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Ao nível 5 custa 2, por exemplo, aí tem mais chance de vir as esferas. E cada nível também tem uma certa chance de vir em esfera. E a nível 1 dá de 1 estrela, a de nível 2 dá fragmentos de 2 estrelas e assim por diante, né? Seria muito melhor pra gente farmar, né? Se bem que já tem várias fases de farm, inclusive eu até tenho que postar, eu já fiz, só que não postei ainda um vídeo de farm no canal, né? Vamos voltar aqui. Deixa aí nos comentários se vocês querem vídeos de farm e coisas do tipo, hein, galera? Aqui, ó, tem a Scult Battle que chegou agora, que a gente conseguiu o Cell Extreme aqui, ó. Ele é tipo suporte, então não é aquela coisa muito boa, né? Vocês podem conferir aqui, ó. Ele aumenta a vida máxima de Android, então com um time de Android ele é muito bom. Se tiver um time aí com 17, com 18. E logo, logo também vai ter o Android 16, acredito eu, no próximo pacote, né? Vou voltar aqui. E aqui é ele falando, né, da nova campanha que começou o evento. Aqui temos os nossos prêmios, ó, equipamentos e tal. Aqui são as coisas que a gente vai ganhar quando a gente completar tudo, ó. Mil cristais, 2 milhões e poucos de zen, 24 gift ticket. Alguns itens pra gente aumentar o XP dos nossos personagens e 500 medalhas. E as recompensas de você upar a conta, né? E aqui eles sempre colocam esse Goku Sparkling aqui, que é o que você consegue comprar na loja. Bom, galera, então era isso, né, que eu tinha pra falar pra vocês. Hoje o vídeo mais curtiu, não tinha muita novidade pra gente falar hoje. Infelizmente, eles não adicionaram muita coisa. Eu pensei que ia vir alguma coisa legal, algum tipo de evento extra e tal, mas não veio. Então vai ficar só nisso mesmo, né? Vai ficar só nas missões que a gente já tem do Android 20 e também as missões que a gente tem de jogar o PvP, né? Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!